Estamos aqui para falar sobre o nosso trabalho que foi publicado na Nature Astronomy nesta semana, em colaboração também com um pesquisador italiano e uma pesquisadora ilaniana. Meu nome é Davi Rodríguez. Eu sou o Valério Marra, somos professores do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Também somos membro do Núcleo de Astrofísica e Cosmologia. Bem, certos resultados recentes e anteriores ao nosso trabalho mostram que ao analisar a dinâmica de várias galáxias, dinâmica interna de várias galáxias, aparece uma escala de aceleração. Sob o ponto de vista de modelo cosmológico, padrão, não é fácil explicar como poderia a matéria escura e a matéria usual evoluírem de forma conspirada a formar essa escala de aceleração. cuja dispersão, por sinal, aparentemente é baixa quando você vê essa correlação que dá origem a essa escala de aceleração. Então, dado que não é fácil explicar a partir do modelo padrão essa escala de aceleração emergente, isso deu força a certas teorias alternativas que consideram a existência de uma escala de aceleração fundamental em nível de galáxias. Bem, o nosso trabalho, em resumo, a gente usa a inferência baesiana para avaliar a probabilidade de que essa escala de aceleração seja inferida de cada um de um centro de 200 galáxias seja compatível entre si. Então, a gente vai usar a estatística baesiana para avaliar a compatibilidade entre as escala de aceleração infinitas de cada uma dessas galáxias. Nossa técnica tem semelhança com o que se faz em cosmologia. A força do modelo padrão, também chamado modelo de concordância, vem da compatibilidade entre as diferentes observações de uma mesma grandeza. E aqui avaliamos a compatibilidade entre as escala de aceleração inferidas de cada galáxias. E encontramos que a probabilidade de existência de uma aceleração comum a todas elas é essencialmente zero. Bem, com isso concluímos que essa aceleração que é encontrada na dinâmica interna de galáxias só pode ser de natureza emergente, não podendo ser devido a uma modificação da gravitação. Ao modificar a gravitação, você teria uma aceleração que seria fundamental. E, portanto, deveria ser comum a todas as galáxias. Assim, uma forma possível de gerar essa aceleração emergente é a partir do modelo padrão cosmológico em que há matéria escura usual, que há também matéria usual, e a evolução deles conspira para gerar essa escala emergente. Sobre a natureza em si da matéria escura, isso ainda é um mistério hoje em dia e é algo que a gente vai continuar investigando. Existem diferentes possibilidades. para o que é realmente matéria escura. E ainda tem bastante coisa a ser descoberta, algumas anormaliza sendo melhor entendidas. E, em resumo, é isso.